Sai! 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 Sai, caralho! Disse mesmo! Ufa! Essa passou perto, hein? Você o que achou? E se tivesse batido de quem teria sido a culpa? Teve negligência de alguém? Esse vídeo tem o apoio da Estesil Santos, uma empresa de revisão, manutenção e venda de equipamentos de salvatagem e segurança. Mais sobre eles no final do episódio. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas avaliaria ou avaliou essa situação de uma maneira simplista demais. Mesmo entre quem já tem habilitação náutica, que pra quem não sabe, no Brasil começa com a RAIS. Entre quem já tirou a RAIS aqui, quem pensou, uai, não tá na regra anticolisão que em situação de rumos cruzados, quem vê o barco à sua esquerda ou no jargão náutico, quem vê o outro barco por bom bordo, no caso o veleiro, tem a preferência? A preferência em rumos cruzados está na regra, mas não se aplica no nosso caso. Quem é que pensou, uai, não tá na regra anticolisão que veleiro tem preferência sobre barco a motor? Tá mais quente? Tá na regra e se aplica aqui. Mas será que de verdade você entende por que se aplica aqui? E tem mais, eu arriscaria dizer que mais da metade das pessoas que tem qualquer habilitação náutica não tem a compreensão que o que a gente viu aqui envolveu um grande risco criado pelas duas partes. Mesmo entre quem tem essa compreensão eu pergunto, e se nessa situação tivesse uma chuva torrencial, a preferência ainda seria do veleiro? A resposta é não. Se você titubeou em alguma dessas perguntas, sabia que você pode estar comprometendo a sua própria segurança e a segurança das pessoas do seu entorno? Calma, eu não estou aqui para criticar ninguém. Acredite, eu sei bem o quão confuso e difícil é o estudo do hippian e, portanto, o quanto difícil é a sua compreensão. Eu já fiz quatro provas que pediam o hippian, e quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou do tipo CDF, que estuda com afim, a RAIS, Mestre, Capitão e o Concurso de Prática. Ainda assim, eu demorei para entender que as questões de preferência que eu estou colocando aqui tem contexto e não podem ser usadas isoladamente. Sem compreensão, vira decoreba, e se vira decoreba, na semana seguinte a gente já esqueceu. E o que sobra? Os pequenos trechos descontextualizados que caem na prova como veleiro tem preferência sobre barco ou motor. Uma compreensão rasa nossa não coloca só a gente em risco, coloca também as pessoas a bordo com a gente em risco, além das pessoas no nosso entorno. Eu afirmo, sem medo de exagerar, que a compreensão da regra é o melhor seguro que a gente pode ter. Bora se aprofundar nela? Receba as boas-vindas a bordo da Fernandes em mais um episódio do canal Homo Zarpins, o canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulador, biólogo, aspirante a realizar uma expedição de volta ao mundo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Esse vídeo que a gente assistiu chegou até mim por um grupo de WhatsApp e eu imediatamente entrei em contato com o Leandro, que fez a filmagem para pedir autorização de uso. Muito obrigado, Leandro! Eu borrei o nome do barco e os rostos que aparecem para proteger privacidade. O que segue daqui para frente é uma avaliação da cena com base nas regras. O máximo esforço da minha parte vai ser objetivo. Eu insisto, minha intenção aqui não é criticar nem expor ninguém. É apenas usar essa cena filmada como recurso didático para trazer compreensão para a regra e, portanto, reduzir potenciais situações de acidente. Bom lembrar que o regulamento é um conjunto de regras internacional para evitar abarruamentos no mar, mas claro que vale para lago, rio e qualquer outro corpo d'água. Eu vejo o Ripean como um acordo de trabalho em equipe, não como um embate de obrigações entre quem tem preferência e quem dá passagem. Sabe aquela comparação de jogo de tênis com jogo de frescobol? No tênis, o objetivo é impedir o oponente de jogar. No frescobol, o objetivo é azeitar a bola o máximo possível para quem está jogando com você para prolongar o jogo. É trabalho em equipe. A pessoa cagou, você conserta. No momento que uma situação de potencial colisão se estabelece, a gente está jogando frescobol e a gente tem que trabalhar os dois barcos juntos para sair em segurança dessa situação. A gente é uma equipe agora. O outro barco cagou, você conserta, mano. Sim, a regra estabelece diversas circunstâncias e fala em preferência. Mas vamos ver como a regra abre. Regra 2A. Nada nessas regras dispensará qualquer embarcação ou seu proprietário, seu comandante ou sua tripulação das consequências de qualquer negligência no cumprimento dessas regras ou na negligência de qualquer precaução reclamada ordinariamente pela prática marinheira ou pelas circunstâncias especiais no caso. Resumindo, bateu sem seguir as regras ou seguiu, mas faltou bom senso. Todo mundo é culpado. B. Ao interpretar e cumprir essas regras, deverão ser levados na devida conta todos os perigos à navegação e de colisão e todas as circunstâncias especiais, inclusive as limitações das embarcações envolvidas, os quais poderão tornar um afastamento dessas regras necessária para evitar perigo imediato. Resumindo, o repeã é apenas uma guia. Bater por insistência em seguir as regras, se você tivesse sido capaz de evitar a colisão, não te exime de responsabilidade. Aquele papo de você prefere ter razão ou ter o barco em segurança, não se aplica, porque se você não prima pela segurança, você não tem razão. Agora, para saber quem tem preferência de passagem sobre quem, a gente tem que entender os contextos. Tem um questionário oculto aqui na regra, que a gente tem que responder para ver quem tem preferência sobre quem. Dependendo da resposta, sim ou não, a preferência muda ou até mesmo desaparece. No nosso caso agora, os dois barcos estavam em navegação? Sim. Os dois barcos estavam no visual um do outro? Sim. Ou seja, tinha alguma restrição de visibilidade, como chuva intensa ou nevasca? Não. Eles estavam numa condição de ultrapassagem? Não. Era um veleiro e um barco a motor? Sim. O veleiro estava usando apenas as velas? Sim. O barco a motor estava executando algum serviço que restringia ele na sua capacidade de manobra? Não. O barco a motor estava restrito pelo seu calado? Certamente não. O barco a motor tinha plenas condições de governo? Ou seja, tinha capacidade de controle da sua velocidade e direção? Aparentemente sim. Mas vamos supor que a gente sabe que sim. Apenas e somente apenas, com todas essas exatas respostas, a gente então vai se valer da parte da regra que fala que veleiro tem preferência sobre o barco a motor. Mas e o lance dos rumos cruzados, que um barco vê o outro pela direita e o outro vê um pela esquerda? Não se aplica aqui. Rumos cruzados estabelece preferência apenas entre barcos a motor. Se for veleiro com veleiro, não se aplica a rumos cruzados. Se for motor e um veleiro, não se aplica a rumos cruzados. É fundamental frisar que mais do que estabelecer quem tem preferência, a regra fala de forma ainda mais explícita qual o barco que não deve atrapalhar a passagem do outro. No nosso caso, ao invés de falar, veleiro, você tem prioridade. Eu friso, barco a motor, você não deve atrapalhar a passagem do veleiro. Barco a motor, você é obrigado a manobrar. Você é obrigado a se manter fora do caminho do veleiro. Mas isso significa que nesse caso o veleiro pode fazer o que bem quiser? Não. Vamos ver a regra 17. E eu chamo atenção para o uso das palavras deverá e poderá. A embarcação que tem preferência, ou seja, o veleiro, deverá manter rumo e velocidade. Porém, poderá manobrar se julgar que a outra, ou seja, o barco a motor, não está agindo apropriadamente para cumprir estas regras. Quando, por qualquer motivo, a embarcação que deve manter seu rumo e velocidade, ou seja, o veleiro, se encontrar tão próxima que uma colisão não possa ser evitada unicamente pela manobra da embarcação obrigada a manobrar, ou seja, o barco a motor, ela, o veleiro, deverá poderá manobrar da melhor maneira para auxiliar a evitar a colisão. Só que o pulo do gato está no poderá, não no deverá. O poderá está falando o seguinte, não fica marcando toca, não espera até o último segundo. Vamos ver de novo, mas dando nome aos bois. Eu vou chamar de veleiro e lanchinha. O veleiro deverá manter rumo e velocidade, porém poderá manobrar se julgar que a lanchinha não está agindo apropriadamente para cumprir estas regras. Quando, por qualquer motivo, o veleiro se encontra tão próximo que uma colisão não possa ser evitada unicamente pela manobra da lanchinha, ele deverá manobrar da melhor maneira para auxiliar a evitar a colisão. E por fim, para evitar a forga, a regra 17 enfatiza que quem tem que vazar, tem que vazar e não deve se vazar dessa brancha. Vamos lá? Esta regra não dispensa a embarcação obrigada a manobrar de sua obrigação de se manter fora do caminho da outra. Eu descobri recentemente que o pessoal do paraquedismo tem um protocolo internacional anti-colisão também. E uma das ações anti-colisão é, sinalize com as pernas quando avistar outro paraquedas. Se a pessoa responder, é sinal que está te vendo. Caso contrário, tenha atenção, se afaste ou mude de nível. Resumindo, não dá sorte com o azar, nunca ponha a sua segurança na mão de outra pessoa. E agora, com toda essa enxurrada de informações, vamos rever o vídeo e você tire as suas conclusões. no canal, com todos os dois. No canal, com todos os dois. Sai! 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 Sai, caralho! Desvira! Sai! Puta que pariu... Você não tem habilitação? Sabe o que eu vou passar? Porra! Você não tem habilitação? Que dos direitos de perigo! Eu vou repetir a frase que eu falei lá no início. O melhor seguro que o seu barco pode ter é você conhecer e aplicar bem o Ripean. Empresas de seguro, fica a dica. Aqui nesse episódio, a gente passou de forma muito rápida pelas regras. Mas se pelo menos uma pessoa ficou com curiosidade para entender melhor, porque todas essas perguntas são necessárias, e o que será mais que você nem sabe quem não sabe sobre a regra, eu quero dizer que eu cumpri meu objetivo com esse vídeo. Eu quero recomendar fortemente que você assista o quarto vídeo que eu fiz aqui para o canal Homo Zarpins, na época não tinha nem vinheta, que fala em detalhes de toda essa lógica oculta do Ripean. Naquele vídeo eu fiz um belo compilado e de verdade eu acho que vale a pena usar ele como base para o estudo do Ripean. Inclusive, eu nunca vou cansar de dizer que o Ripean deve ser reestudado anualmente e não só para fazer as provas. Agora, antes de falar do livro de hoje e do nosso apoiador, eu quero agradecer imensamente as pessoas que têm deixado seus comentários de apoio e se inscrito no canal. Nós estamos seguindo rumo aos 18 mil inscritos. Para quem se pergunta por que o canal não tem um apoia-se, é bem simples. É porque eu prefiro produzir os conteúdos, publicar e só então se você gostar e achar relevante e quiser então fazer uma contribuição, aí sim ela é mais que apreciada e bem-vinda. A chave Pix do canal é pix.com. E se você quiser contribuir, mas estiver fora do Brasil, deixe um comentário que eu te retorno com mais informações. E o livro recomendado de hoje é justamente o Ripean comentado. Pois é, eu não cheguei nessa compreensão das regras sozinho. O livro se chama Learn the Nautical Rules of the Road, The Essential Guide to the Colerangs. Em português seria algo do tipo Aprenda as Leis de Trânsito Marítimas, o Guia Essencial do Ripean. Colerangs vem de Collision Regulation, ou Regulamento Anticolisa. O autor se chama Paul Bossier, que além de velejador foi almirante da marinha inglesa e comandante de navio de guerra e de submarino. O livro é fantástico e o genial é que ele não explica as regras em ordem, justamente porque a intenção é mostrar a lógica por trás de tudo. O livro é fartamente ilustrado e o texto é primoroso de bem explicar. Eu sei que ler o Ripean em inglês não é uma tarefa nada simples, mas eu não posso deixar de recomendar esse livro. Para quem quer se aprofundar nessa parada, pode comprar que eu garanto que vai gostar. O link de sugestão de compra está na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. Evitar colisões depende de cuidado e boa marinharia, mas a gente também tem que ter o plano B, que é o equipamento de segurança e salvatagem a bordo em dia, como nossas salvavidas revisadas, pirotécnicos e extintores de incêndio em dia e colete de salvavidas em número suficiente para todo mundo. E essa é justamente a especialidade do apoiador desse vídeo, que é a Estesil Santos, uma empresa de revisão, manutenção e venda de equipamentos de salvatagem e segurança. Ela está localizada na cidade de Santos, no estado de São Paulo e é certificada para realizar a revisão das balsas salvavidas das principais marcas do mercado. Eles fazem questão de convidar para acompanhar a abertura da balsa e conferência das validades de todos os materiais. Inclusive, podem registrar isso em vídeo se você quiser. Além disso, eles vendem também pirotécnicos, extintores de incêndio e colete de salvavidas. Ah, e você que tem cilindro de mergulho, não esquece que o teste hidrostático tem que ser feito a cada 5 anos e a Estesil também pode fazer isso para você. Eles têm mais de 35 anos de experiência no mercado e os orçamentos vêm com muita rapidez. Não deixe de verificar seus equipamentos a bordo e fazer contato caso você precise de algum desses produtos ou serviços. Eu tenho certeza que o seu atendimento vai ser de primeira. Fala que você viu aqui no Homo's Arpens que eles vão gostar de saber. O link está na descrição do vídeo aqui abaixo e também fixado no primeiro comentário. Valeu, Estesil Santos! Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Boas arpadas, bons aprendizados, navegue sempre em segurança e até o próximo vídeo. E aí